Tem um sapo no interior, te chama, tu passa, ele, uou! Tem uns que parecem que estão jogando bola assim perto, né? Ficam, uou, 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 uou! Não tem silêncio, mano. A casa da minha mãe é no meio da cidade, do lado de cá uma igreja católica, do lado de cá uma igreja evangélica. Sete horas começa daqui, nove horas começa daqui. Eu gosto de dormir quando eu vou pro interior, oito horas, que eu quero, tipo, regular o relógio, pra ver se eu acordo cedo, curto o dia. Sete horas começa a manhã daqui cantar, que eu não sei se é ela que canta assim, ou é o microfone que fala, O-Za-N-A-N-A-N O-Za-N-A-N-A-N O-Za-N-A-N-A-N-A-N Nossa, e eu bora, O-Za-N-A, chega logo. E não chega nunca e passa um tempo aí de cá, começa... Ele tá aqui! Tá aqui, O-Za-N-A-N-A-N-A-N E o sábado atrás, uou, 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 uou! Que hora que eu vou dormir? Eu durmo quando aqui? Dá meia hora aqui e ela grita, sai!